Bem, pessoal, mais algumas respostas, vocês me perguntaram nesses anos já de covid, estão surgindo e são respostas bem interessantes. Um aumento consistente de hipertensão em quem teve covid. O covid, a gente sabe, tem muito vídeo, também vocês já sabem, quem acompanha aqui, que a covid muda uma série de fatores no nosso corpo. Aquela reação inflamatória, a gente falou aumento do risco de trombose, de AVC, de infarto agudo, de miocardio, que forma trombo, mas também muda uma série de questões, essa inflamação na estrutura dos vasos. Então, todo esse cenário, por isso que dá aquela inflamação no pulmão, todos aqueles fatores, todo esse cenário no curto prazo a gente soube muito bem. Mas sempre ficou uma dúvida, o que é que acontece nesse pós-covid? Eu falei muito pra vocês da questão da nerva, da questão da memória, quadros de isquemias que aumentam tardiamente, a gente viu também isso. Agora começa a dar algumas outras respostas, que podem até justificar também a questão do aumento de AVC que a gente tem visto no mundo inteiro, né? Então, o que é que acontece? Um estudo feito lá nos Estados Unidos, muito interessante, 45 mil pessoas foram acompanhadas no pós-covid. E eles só observaram que pessoas que tiveram covid, e até de forma mais intensa, quem teve covid e precisou ficar internado, houve um aumento em poucos meses, a gente tá falando de seis meses, de chance de aumentar, de ser hipertensa, aumentar a pressão arterial e virar hipertenso. Ou seja, você fala assim, ah Júlio, mas como é que você sabe disso? Não podia ser que a pessoa ia ser hipertensa mesmo e tal? Não, porque eles compararam com outros quadros infecciosos, como por exemplo, gripe. Então, o grupo controle foi o grupo da gripe, coincidência muito menor de diagnóstico de hipertensão, meses depois. Então assim, a covid, Júlio, isso bateu o martelo? Ciência não é assim. Ciência você vai acumulando evidências, esse acúmulo de evidências faz num determinado momento você bater o martelo. Mas já era uma tendência de acreditar nisso, muita gente vinha falando, falei aqui sobre o quadro de AVC, a gente sabe, pós-covid aumentou muito, né, infarca, uma série de fatores. E agora a gente começa a entender a fisiopatologia, o que que acontece, né. Já existiu uma plausibilidade biológica, então muitos acreditavam que poderia acontecer por uma série de problemas que a covid leva, processo inflamatório, uma série de coisas, né. E agora isso vai ficando mais consistente, né. Um aumento de 20% de pessoas que tiveram covid, recebeu o diagnóstico de hipertensão, óbvio que esse covid, covid que a pessoa ficou internada, a chance é maior, é esse que dá 20%, a que não ficou internada, chegou na ordem quase 10%, então assim, é um pouco, quanto mais grave você for da covid, a chance é maior de você ficar, se receber o diagnóstico de hipertensão, você ficar hipertensivo. Claro que uma série de trabalhos vão sair, depois ainda analisando, se tem um fator confundidor, se existem outros fatores associados, tudo em medicina é assim, você tem uma evidência clara de um trabalho muito mereceado, de uma grande instituição, publicado na revista, de maior impacto na cartilogia, vai estar aqui na descrição, mas junto com isso, outras pessoas têm que demonstrar a mesma coisa pra gente bater o martelo de que realmente é o fator causal, tá bom? Espero que tenha ajudado, né, trabalho bem interessante, começamos a responder várias dúvidas que vocês tinham aqui, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.